Uma denúncia anônima levou a polícia a apreender uma quantidade boa, vamos dizer assim, de droga. Adivinha onde? Adivinha onde? Lá na mata do Marco Zero, bem encostadinho naquele shopping novo, que foi aberto ali na Avenida 10 de Dezembro, praticamente ali na 10 de Dezembro, com a Teodoro Vittorelli. Ô lugarzinho que tem de tudo também, não? Vamos ver, coloca no ar. Policiais militares da Rotam acabaram apreendendo 99 buchas de cocaína, 441 papelotes de crack, 41 buchas de maconha, 13 tabletes para serem fracionados, além de uma balança eletrônica, droga que estava escondida ali no Marco Zero. Ali já foram feitas várias prisões, apreensões, e no dia de hoje a equipe resolveu adentrar naquela mata para ver como estava a movimentação, por ser um local já conhecido pelo armazenamento, a venda de entorpecentes. Infelizmente não foi possível localizar o dono do entorpecente, só que achamos várias porções ali de maconha, cocaína, crack, e que nem você relatou, é a balança de precisão. Vocês sempre estão dando bote ali também, outras equipes também, mas os traficantes continuam insistindo em traficar naquele local, né, Franco? Sim, com certeza. Nós seguimos a determinação do nosso comando, de estar sempre atento naquela região, só que devido a área ser uma área muito extensa e ter muito obstáculo ali da própria vegetação, lugares que dificultam o serviço e a ação policial. Só que as equipes estão preparadas, são persistentes, e no dia de hoje logramos êxito em achar essa grande quantidade de droga. Avaliado em 6 mil reais, um prejuízo considerável, bom trabalho da polícia, e essa forma que a polícia tem trabalhado ali tem levado um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que moram ali perto da mata do Marco Zero. E eu tenho dó dessas pessoas, viu? As pessoas vivem ali numa situação, vendo coisas que não... Sabe, para quem é honesto, não é bacana ver, sabe? É prostituição correndo solta, é droga, agora diminuiu. A polícia tem feito um bom trabalho ali.